Olá pessoal, estou aqui, estão vindo ali atrás na guia, e aí como vocês sempre pedem para eu mostrar, eu vou mostrar um pouquinho o que eu consegui lá dentro, porque eu vou tentar filmar um pouquinho escondida, e aí eu espero que vocês gostem, vem comigo. Depois que você escolhe tudo, você vem aqui embaixo para pegar seu próprio material e pagar, você pode pagar sozinho aqui embaixo, ou passar no cacho. E se você não quiser ter que pegar as coisas sozinho, você pode pagar um valor, e aí o funcionário ele vai e pega por você. Então é mais ou menos assim. Essa parte ali embaixo é da entrega, você mesmo leva suas coisas depois de pagar para ser entregue. E a gente vai agora para o outro lado, que é o lugar que tem o mostruário, para a gente poder escolher, testar os produtos. E aqui embaixo tem uma comidinha, mas lá em cima vai ter muito mais comida. Aqui eu vou pegar um lápis. E aqui tem um plano dos andares, e tem um lugar para a gente escrever tudo o que a gente vê e gostar. A arte aqui da loja vai ser toda assim, vários ambientes, e aí os ambientes são todos feitos com os produtos deles. Aí você pode olhar, e aí por exemplo esse ambiente infantil, se você gostar... Vai ter aqui o preço, e vai ter dizendo aqui onde pegar o corredor, tal, tudo de leite. Aí você anota naquele papelzinho, e depois vai lá embaixo e pega. Essa parte aqui tem só sofá. Esse aqui é bonitão, tá? 900 dólares. Eles montam tão bonitinho com as almofadas, os tapetes. No site tem tudo com os preços, é bem legal, você pode navegar. Um quarto com armário. Ai, eu adorei esse aqui. Ó, gente, que fofo. Minha amiga estava me mostrando o que eles fazem aqui para não furar a parede, ó. Passa o fio por fora. E aqui tem muito aluguel. Muito lindo. Aqui tem mais coisas. Aqui é mais ou menos armário, assim, de livro, criado mudo. Organizadores. A gente é muito grande. Mesas e cadeiras. Inclusive lá em casa eu tenho duas dessas. Pretas, duas brancas, com essa mesa aqui. Na cozinha. Tem várias cadeiras. Esse conjunto mesmo é 199. Vem com as cadeiras, com tudo. Não com esse negócio em de cima. Mais cadeiras, mesas montadas. Tá bem no espírito já de Natal também. Aqui tem uns bancos. O kitzinho menor daquele que eu mostrei para vocês. E o meu também. Menorzinho. Minha mesa. Com a cadeirinha. Eu adoro a parte que vai mostrando as cozinhas aqui. Porque tem cada cozinha dos sonhos. Essa aqui mesmo é linda. É uma mais linda que a outra. Fogão. Tudo inox. É isso, gente. Olha. É tipo o micro-ondas esse. E aqui é tipo o fogão. Tem até forminha de cupcake dentro. Tem coisa toda dentro. Aqui tem tudo para a cozinha. A pessoa vai escolhendo. Tudo que gosta. A gente passou por um corredor inteiro cheio de cozinhas. Eu escolhi a que eu mais gostei para mostrar para vocês. Os armários. E ali tem um cantinho que você senta. E fica com o pessoal aqui da loja fazendo projeto mesmo. E aqui tem uma coisa que eu acho que é uma máquina de lavar prato. Máquina de fazer gênero. Tem tudo, tudo, tudo para customizar a sua cozinha. Aqui é cadeira. E vários artigos de escritório. É a parte de quartos, camas. É dreadon. O povo onde é dreadon. Várias coisas. Vários ambientes. Várias coisas. Várias coisas. Um quarto. Um quarto. Isso é uma casa completa. Olha que diferente. Você pode ter um escritório. E ali em cima, uma cama de casal. Tem vários modelos. Isso aqui é de solteiro. E aqui é de casal de novo. Só que aqui tem um sofazinho. Uma TV. Bem legal. Aqui é infantil. Muito colorido. Besso, caminha. Acabei de ver um negócio que eu adorei. Que lindo. Cadeirinha. Tafetes. Bem legal. Brinquedos. Olha no chão. Muito legal. E aí tem um restaurante. Uma parada obrigatória quando você vem na IKEA, que é parar para comer o IKEA food. As bebidas. E lá na frente tem toda a opção de comida. São comidas bem mais baratas e são saborosas. Você come crepe por R$3,99. Lasanha por R$5. A torta que para mim é a melhor torta daqui. Vou mostrar para vocês. Ela é R$1,99. Essa torta é deliciosa aqui. Então é isso. Agora a gente desceu. Estamos no andar a térreo. E essa parte aqui é toda de coisa de casa. Aqui embaixo deixa de ter os mostruários. Tem coisas assim para você pegar. De quarto, de cozinha. Bem grande. Aqui é a parte das almofadas. Tem todo tipo de forro. Aí você pega o preenchimento. Do outro lado são cortinas. E aqui são os edredões. São os forros. Tem isso tudo para escolher. E lá do outro lado tem só o preenchimento do edredão. Você escolhe do calor 1 ao 5, do material que você preferir. Tem tudo para quarto aqui. Cada um mais lento que o outro. Inclusive eu tenho esse cara aqui no meu quarto para botar roupa. E aqui é mais organização. Uma grande lavada, cestos. Armários, organizadores. Aqui é só parte de lâmpada, iluminação. E várias coisas com preço bom. De 20, 30. Tem de 9 dólares também. Aqui mesmo está de 9. Agora eu acho esse tecidozinho dele muito frágil. O barulhinho que faz. Essas aqui são 16. Muita gente tem dessas em casa e sempre vê nas fotos dos aluguéis. Tem elas sem a partezinha de baixo. Tem de parede, de teto. De 16, 40. Tem de todo preço. Eu tenho essa aqui. Está de 11, mas eu comprei ela mais barata. Acho que foi 9. Essa parte toda aqui é de decoração. Lá atrás tapete. Bem legal. E aí já vai acabar ali no final. Já é para ir para o depósito. Pegar as coisas e pagar. Pegar o que tem que pegar, né? Porque o resto desse andar a gente já pega direto. Bom, é que a gente vem para entrar nos corredores. Pegar as coisas. Está muito grande. Olha a coisa. Bom, pessoal. Acabei de chegar em casa. Acabou não dando tempo de dar tchau para vocês lá na IKEA. Porque eu fui sair para pagar. E depois estava chovendo muito na rua. Estava começando a nevar quando a gente chegou. Mas quando a gente saiu já estava muita chuva e bem frio. Então não teve como. Então eu estou aqui em casa para poder dar tchau. Eu comprei esse porta guardanapo. Eu também comprei esta sacola. Para botar roupa para lavar. Eu já tenho uma. Para acumular roupa, mas para ir para a lavanderia eu não tenho. E o bom dela é que você pode, certo? Fechar ela. E ali tem tipo um velcro. Deixa eu virar. Aqui tem um velcro que você prende. E aí ela fica fechadinha, compacta. E na hora de usar é só soltar. Ela fica em pé, bonitinha. E eu comprei um Edredon. Porque o meu não era lavável. E eu tive que lavar e estragou mais ou menos. Aí ele tem aqui o nível. Do frio. Eu escolhi nível 3. Peguei um sintético, sem penas. E aí esse é o tipo, a parte interior. E você pode escolher a parte de fora. Como o meu atualmente, ele já é roxinho. Vocês vão ver aqui rapidinho. Eu peguei algo mais ou menos do mesmo tom para poder usar com as almofadas, com minha penteadeira de maquiagem e tal. Então, eu comprei esse. Tinham vários lá. Achei esse tão bonitinho. Então é isso. Espero que tenham gostado do passeio. Super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma